Olá gente boa, tudo joinha com você? Eu espero que sim. Eu sou Marcílio Barros e você está no canal Recanto Alibar Comunicação e Cultura. No conteúdo de hoje eu trago você do bairro Oeiras Nova ao bairro Várzea, em Oeiras, Piauí. Hoje, terça-feira, dia 3 de setembro de 2024. Solta a vinheta e vamos ao vídeo. A gente por aqui é Oeiras Nova, cedinho da manhã. Fazendo esse trajeto dessa parte de Oeiras Nova até o bairro Várzea, em Oeiras, Piauí. Aqui é um dos melhores lugares, a direita de Oeiras, a primeira igreja batista de Oeiras. Nós vamos entrar ali na frente para terminar Oeiras Nova, para pegar um pouco do centro histórico. Nós vamos pegar um pouquinho da Zacarias de Góis, vamos pegar um pouquinho da BR, até chegar no bairro Várzea. Hoje é terça-feira, dia 3 de setembro de 2024. Por incrível que pareça, viu? Nós passamos aqui ao lado do laboratório do Hospital de Olímpico. Aqui é o outro, aqui na frente tem o Sambu, a sede do Sambu, o sede próprio do Sambu de Oeiras. Fizemos um conteúdo recente mostrando essa avenida aqui, contando um pouquinho da história do senhor que foi homenageado com o nome dessa avenida, colégio, o maior colégio municipal de Oeiras. Esse aqui é o Tapiti, é o Juarez Tapiti. Aqui à esquerda é a Secretaria de Assistência Social. Se não estou enganando, se não já mudaram daí. Ó, gente, pô, quando acaba o asfalto, é o Oeiras Velha, o centrão histórico. Nós já mostramos algumas vezes aqui, é proibido asfaltar. Teve um prefeito aí que tentou botar um pouco de asfalto, se não estou enganado, foi até o Lucano Sá. Aí foi obrigado a tirar. Não sei se foi o Lucano ou se foi o Portelinha. Aqui é um pouquinho da Zacarias de Góis, bem no centrozão. Agora são 7 horas e 32 minutos da manhã. Os caminhões estão descarregando as mercadorias, ó. Muitas lojas fechadas ainda, que algumas só abrem a partir de 8 horas, né? E eu, se eu tivesse uma loja, eu abriria mais cedo. Porque tem um bocado de gente que vem dos povoados, do interior, Que chegam aqui é cedinho da manhã. Mas o que está mais aberto mesmo são os pequenos restaurantes, as lanchonetes. O pessoal toma café da manhã. A minha esquerda aqui tem o mercadão público velho, antigo. Não sei o que que vão fazer com ele. Mas já tem uns verdurões aqui abertos. O pessoal começa a se movimentar, ir para casa, ir para trabalhar. E levar a menina da escola. De repente você é aqui de Oeiras, já fez esse trajeto aqui de Oeiras Nova até a Varse. Algumas vezes, ou até essa loja aí na frente, ou Paraíba. E ainda está fechada, que não é 8 horas ainda. Mais outro supermercadinho aqui aberto. Mercantinho ideal. Mercadinho ideal. Aqui, à direita, tem o cemitério antigo. O cemitério velho é aqui. E o outro novo é lá em cima. Diz a história que aqui, antigamente, não enterrava pessoas, nem negras, nem protestantes. Aqui é só da elite, conforme a história, né? E quem me disse foi irmão, tem carros. Saudosa memória. Aqui já é a Transamazônica. Que a gente chama de bairro Bomba, em Oeiras. Olha, o Orlando Supermercado já está aberto. E bem aqui, à minha esquerda, tem o Mercadão Novo, o Dono Lili, olha. Que também está aberto aqui. Tem um café da manhã bom aí também. E eu, de vez em quando, tomo um cafezinho aí. Aí, aqui é a Transamazônica. E o Enes. Indo direto aí, vai embora Florian, Nazaré, vai embora aí pra Brasília. Vai pra todo cano. E eu vou entrar bem aqui. A minha direita. Que aqui é a principal entrada do bairro Várzea. Aqui tem um clube da melhor idade, olha. Os velhinhos gostam daqui, olha. Desse clube aqui, olha. A irmã Babu mesmo e o irmão Ribamar se divertem muito aqui nesse clube da melhor idade. Aqui tem uma das escolas mais importantes aqui do bairro Várzea, a Mãe Tança. Olha, bem aqui, a minha direita. Esquerda. Aqui tudo é a Mãe Tança. Um bocado de aluno aqui. E se você sabe quem foi a Mãe Tança, aí você deixa nos comentários aqui que vai brilhantar ainda mais nosso conteúdo. Aqui, a minha esquerda, tem o BNB, o clube do Banco do Brasil. Olha, gente boa. Aqui, a Várzea, era um bairro desprezado há 19 anos atrás, quando eu cheguei aqui em Oeiras. Agora, olha o nível aqui das construções na Várzea. A minha esquerda aqui, olha. Olha que legal. Bacana, né? Tá vendo? Tem casinha simples? Tem. Mas tem casas estruturadas, meu amigo, também. Construção muita aqui na Várzea. Muitas construções mesmo. A Várzea ficou um bairro legal demais. Bacana mesmo. Temos conteúdos outros aqui no bairro Várzea. Mostrando as ruas. Mostrando ruas, especificamente uma rua. Mostrando o bairro todo. Andei em várias ruas aqui no bairro Várzea, mostrando pra vocês. Tem conteúdozão mais completo. Hoje eu vim deixar minha menina aqui no trabalho. Aí aproveitei pra gravar esse conteúdozinho. Atualíssimo. Você quer um conteúdo atual de Oeiras? É esse aqui. Hoje é terça-feira, dia 3 de setembro de 2024. Olha os cabaques descarregando os blocos, ó. Pra mais uma construção aqui na Várzea. E é desse modelo aqui, viu? Eu não vou ficar entrando nas ruas. Só que eu tô andando aqui só em uma rua, né? Não entrei nem pra direita e nem pra esquerda ainda, né? Só pra você ter uma noçãozinha. Hoje a Várzea está assim, viu? Do jeito que eu tô lhe mostrando. Porque é atualíssimo. Realíssimo. Terça-feira, dia 3 de setembro de 2024. A ginásio poliesportivo José Ribamar da Costa Martins. Você sabe quem foi José Ribamar da Costa Martins. Você deixa aqui nos comentários. Que vai brilhantar o nosso conteúdozão ainda mais. É show de bolota demais. A Várzea, viu? Bacana, 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 bacana. Vou terminar o conteúdo aqui. Naquela esquina. Ó o templo da congregação da Assembleia de Deus aqui da Várzea. E naquela casinha verde ali eu vou concluir o conteúdo. Tia Tua, nós estamos com o objetivo de chegar em 31 de dezembro desse ano com 50 mil inscritos. Agora que nós estamos com 38 mil 900 e alguma coisa. Quase 39 mil inscritos. Você pode se inscrever no nosso canal e vai nos ajudar, viu? A batermos a meta de chegarmos a 50 mil inscritos em dezembro desse ano. É um desafio grande, né? 10 mil inscritos até dezembro. Mas eu acredito que é possível se você nos ajudar, viu? Então nos ajude aí. Dê uma força. Se inscreva no canal. Que vai nos ajudar bastante, viu? Deus em Cristo continue abençoando você e toda a sua família rica e abundantemente. Fortíssimo abraço. E até no nosso próximo conteúdo. Se Deus em Cristo nos permitir. Permite.